Olá, estou de volta, Alexandre Palmar, aqui na Estação Inova Sítios, Rádio RCI, pontualmente 10h20, 26 graus, e recebendo agora a nossa convidada especial para a abertura dos nossos trabalhos em 2020, a Laís Amaral, na nossa Roda de Conversa. Roda de Conversa Bom dia, Laís, muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, desculpe, e obrigado pela presença aqui. Que legal, bom dia, obrigado, Alexandre, a toda a equipe RCI, é sempre um prazer estar aqui com vocês nessa manhã de segunda-feira, começar bem a nossa semana. Obrigada pelo convite. O dia está lindo, está lindo e promete esquentar, né? É verdade, isso é bom. Isso é bom. A Laís, ela é presidente do COGF, que é o Conselho do Jovem Empreendedor de Foz do Iguaçu. Também é palestrante e facilitadora de workshops, professora universitária, consultora empresarial, mentora de negócios e coaching. Laís, bastante atividade, bastante trabalho aí pela frente, mas hoje nós vamos falar especificamente do COGF. Exato, exatamente. Cheio de ações, o ano começando e o Conselho Jovem está aí, de vento em poupa. Nas suas palavras, explica pra gente o que é o COGF. O COGF é o Conselho Jovem Empreendedor, nós somos vinculados ali à CIF, é um grande prazer pra todos nós cogefianos, né? Assim nós nos chamamos, poder fazer parte de um projeto tão incrível que é o da Associação Comercial, frente a tantos outros núcleos, a outros temas, mas o Conselho Jovem, ele tem um foco muito específico no empreendedorismo, no desenvolvimento organizacional, no fomento do associativismo, da colaboração. A gente entende que fazer negócios tem relação com fazer contatos, com se relacionar bem com pessoas, e o nosso objetivo principal é esse, fomentar o empreendedorismo na nossa cidade, na nossa região. Maravilha. Laís, e uma dúvida, né? Há pouco tempo atrás, tínhamos uma outra presidente, né? Tinha a Mayara, e você assumiu agora, faz pouco tempo. Quando que você assumiu? Eu assumi agora, tem uns 15 dias, fizemos esse ano, de 2020. Anteriormente, tínhamos a Mayara Golemba, que foi presidente ao longo de dois anos. Dentro do Conselho, a gente tem essa prática de fazer essa renovação a cada dois anos, embora os nossos trabalhos sejam sempre continuados a partir do que cada presidente vem trazendo, porque a nossa estrutura, ela é muito linear. Apesar da gente ter presidente, vice-presidente, ter as pessoas que apoiam em cada diretoria, em cada pilar, a nossa condução, ela é muito linear, a gente tem um trabalho muito conjunto mesmo. A Mayara, que é uma publicitária aqui da cidade, ela esteve à frente durante todo esse tempo, e o COGEP avançou muito, né? E essa é a ideia, a gente dá continuidade nesse trabalho que vem sendo desenvolvido, entendendo que o associativismo colabora muito, né? Tanto para nós que estamos diretamente envolvidos no Conselho, como para quem tem intenção de entrar, como para a sociedade, de uma maneira geral, que pode se beneficiar daquilo que o Conselho tem para oferecer. Então, assumir agora, 2020, a gente está com um desafio bem legal, eu falo que quando já funciona bem, quando já tem projetos incríveis, o desafio é ainda maior, porque a proposta é fomentar cada vez mais e melhor, então a gente segue dando continuidade no que a gente vem desenvolvendo. Então, segue agora 2020 até 2022. Tá. Antes de a gente entrar no nosso, digamos, no calendário de atividades, no calendário de ações do COGEP, tanto para esse ano, mas também para o ano que vem, mas antes de a gente entrar nele, eu gostaria que você me falasse um pouco sobre a forma de organização do COGEP. O COGEP também faz parte do programa Empreender, da CIF, em conjunto com outros núcleos, mas os núcleos setoriais, e também multissetoriais, e às vezes territorial, né, por conta da questão geográfica, como distrito industrial, mas os núcleos, em sua maioria, eles são setoriais, né, comunicação, metalúrgicas, temos vários núcleos na CIF, são mais de 12, se não estou enganado. Mas o COGEP, ele tem uma característica diferente, né, queria que você explicasse para a gente qual é a forma, você falou do presidente, no caso da, você está presidente hoje, tem vício, mas na sua forma de organização, o que que caracteriza ele? Ele pode ser de várias áreas, e já perguntando, né, já que o próprio nome diz, só pode ter jovem? Você sabe que essa é uma pergunta que a gente responde bastante, né, o conselho jovem, ah, mas eu acho que eu já não tenho idade, né, a gente ouve muito isso, e isso é, realmente é um mito, né, no conselho jovem a gente fala bastante que precisa ter o espírito jovem, precisa ter disposição, precisa ter vontade de fazer, precisa se comprometer realmente, porque todos os envolvidos são empresários, são empreendedores, têm as suas atividades, e se propõem cada vez mais a apoiar as ações do conselho, então tem que ter disposição, né, tem que ter uma otimização do tempo bem alinhada, para conseguir desenvolver bem os trabalhos, porque são muitos os projetos, então não precisa necessariamente ser jovem de idade, mas de espírito, de entusiasmo e tudo isso, sim, com certeza, sim, com certeza. Então, para a gente deixar nosso ouvinte tranquilo, pode ter gente lá de 20, de 30, até de 40, para mais idade? Com certeza, com certeza, vai ser sempre bem-vindo, o pré-requisito é esse, querer contribuir, entender bem a essência do associativismo, e da importância da colaboração. Basicamente, são pré-requisitos, vamos dizer assim. Em relação às áreas, os segmentos da nossa economia, que áreas que hoje estão representadas, e se tem algum foco, ou ela é aberta no geral? Ela é aberta, a gente tem áreas diversas, temos consultores da área empresarial, que é o meu caso, e temos outros também, temos psicólogos, temos publicitários, temos representados por agências de marketing, a gente tem mais de um, inclusive, no conselho, a gente tem pessoas da área de investimento, da área de vendas, do comércio varejista, prestadores de serviço na área de treinamentos corporativos, temos coaches, temos diversas áreas. Isso não é um impeditivo no primeiro momento, independente da área de atuação, sempre é muito bem-vindo, a gente até considera que essa pluralidade de segmentos, num mesmo conselho, nos faz avançar ainda mais. Se a gente tem como propósito trazer cada vez mais conhecimento, e mais interação, no âmbito do empreendedorismo, e da gestão, se a gente tem uma equipe, um time interdisciplinar, vamos dizer assim, a gente consegue entregas com mais excelência. Então, o segmento é indiferente, para participar do conselho jovem, você precisa realmente ter essa disposição, essa interação, ser um empreendedor, e ainda um intraempreendedor, por que não? Temos pessoas que trabalham em alguma empresa, a gente brinca que empreende no CNPJ do outro, e está tudo bem, porque é uma maneira de empreender, e também é sempre muito bem-vindo no conselho. Então, em relação aos segmentos, é bem tranquilo nesse aspecto, temos diversas áreas, e o mais bacana, Alexandre, que eu gosto de ressaltar também, é que nas nossas trocas, nas nossas reuniões e interações, essa diversidade favorece muito, a gente tem muito para aprender com outras áreas, então, isso é sempre muito bacana. E agora, falando um pouco da maneira como a gente distribui essas nossas ações, que envolvem pessoas de diversos segmentos, então, nós temos uma, eu não gosto de chamar de hierárquico, porque como eu comentei no início, é bem linear, mas a gente tem uma divisão, onde a gente tem o presidente, que esse ano está comigo, essa responsabilidade, o vice-presidente, que esse ano quem está com a gente é o Marcelo, que eu sei também que é super parceiro aqui, o Marcelo lá da... da Solo Tudo, exatamente, agora ele está em viagem, já já ele está chegando, ele mal espera a quantidade de trabalho. Você sabe que eu encontrei com o Marcelo um pouquinho antes do final do ano, e ele já estava cheio de ideias que ele queria executar, por conta daquele encontro dos núcleos, que foi realizado, se não me engano, em novembro, Foi incrível, né? Entre novembro e dezembro, e o Marcelo já estava cheio de ideias lá, principalmente em relação à agenda, às informações, compartilhar informações, até por conta da experiência que ele tem lá com o Portal do Solo Tudo, mas ele falou, vou viajar, e quando eu voltar, você se prepare, e eu acho que ele já deve estar voltando. E ele está voltando, agora, na próxima semana, ele está por aí, vem para somar, um super empreendedor, e já já a gente se conecta aí para alinhar os projetos. O Marcelo, então, na vice-presidência, e a gente tem também um tesoureiro, que é o Jonathan, Jonathan que é consultor no Sebra, e tem uma bagagem super legal também, veio para somar mesmo, no Conselho Jovem. Um tesoureiro que cuida realmente das nossas finanças, dos projetos que a gente realiza, tudo que a gente faz é sempre em prol de propiciar o próximo evento. Isso envolve custo, envolve uma questão orçamentária que o Jonathan nos apoia nisso. Então, presidência, vice-presidência, e tesouraria, e a partir disso, Alexandre, a gente tem também, três grandes pilares, que o Conselho entende como importante. Três grandes pilares que a gente percebe, que nós precisamos nos manter conectados. Que o primeiro deles, é o pilar do desenvolvimento do empreendedor. Para esse pilar, a gente também tem uma diretoria, que é um cogefiano responsável, para fazer com que essa diretoria funcione, com que as reuniões aconteçam, para que a gente seja sempre bem produtivo, tendo em vista que cada um tem a sua empresa, tem a sua interação, mas tem esse diretor, que viabiliza as discussões dessa pasta. Então, veja, nessa diretoria do desenvolvimento do empreendedor, nós temos ações relacionadas à parte de capacitação do empresário, a gente tem projetos muito legais nessa pasta, que é o caso da ATC, que realmente tem uma, até vou falar um pouquinho mais sobre ela daqui a pouco, mas que é um projeto grande que o Conselho Jovem tem, então, essa pasta tem um diretor, que é o Leonel, que trabalha com experiência do cliente, a atividade profissional dele está nesse sentido, e dentro do COGEF ele colabora nesse sentido. Então, primeira diretoria, desenvolvimento do empreendedor, pelas mãos aí do Leonel, em parceria com todos os cogefianos. E uma outra diretoria que nós temos é a diretoria de geração de negócios, que é um outro pilar, é um segundo pilar que o COGEF defende, que é a geração de negócios. Por que isso? A gente entende que cada cogefiano que se disponibiliza a voluntariar nesse projeto, ele tem alguns benefícios que muitas vezes não são tão explícitos. A gente, enquanto está na área, a gente percebe isso internamente nos nossos negócios, mas é sabido que uma pessoa que se envolve, que está conectada com a associação comercial, que busca novos treinamentos, que busca melhorias no seu negócio, que está cada vez mais conectada com o que a cidade precisa, indiretamente ele tende a gerar novos negócios. E a preocupação do Conselho em ter um pilar específico para isso e ter um diretor, que nesse caso é uma diretora, específico para isso, é não deixar essa peteca cair. É a gente entender que durante o ano todo existem inúmeras oportunidades. E que a gente precisa canalizar. O Conselho tem essa responsabilidade. Até porque tem uma expectativa também, nesse sentido, da geração de negócios, né? Você falou do Leonel, que é o diretor de desenvolvimento do empreendedor e da diretora de geração de negócios. Quem é? É a Mayara, que foi a nossa presidente. Ela assumiu agora recentemente a diretoria de geração de negócios, que tem essa preocupação, viabilizar ao longo de todo o projeto, ao longo de todo esse ano, ações que favoreçam a geração de negócios. Entre cogefianos, entre núcleos, tendo em vista os outros segmentos que a CIF também traz. E a própria comunidade, por que não? Eventos relacionados à geração de negócios, que viabiliza, por exemplo, alguém de uma empresa relacionada ao varejo, que vai fazer negócio com o prestador de serviços. Ou vice-versa. Ou que vão poder trocar sobre as suas demandas e as suas necessidades no dia a dia. Então, essa pasta, esse pilar dentro do cogef, tem esse intuito, tem esse objetivo. E o terceiro pilar, Laís? Qual seria o terceiro pilar? Você citou os dois, né? Geração de negócios e desenvolvimento do empreendedor. E o terceiro, para completar. Fechou. Então, nós temos um terceiro pilar que está na nossa visão, no nosso campo de atuação, que é a representatividade do grupo. O que essa diretoria significa? Até estou como responsável por essa diretoria também. A representatividade do grupo tem uma preocupação. A gente criou esse pilar porque nem sempre o empresário, o empreendedor dispõe de tempo hábil para uma atividade voluntária como é a do cogef. Então, o que acontece? Se a gente tem uma diretoria preocupada em engajar mais essas pessoas ou em viabilizar maneiras de que o conselho seja sempre muito atrativo para que essas pessoas queiram participar é uma maneira de conectar ainda mais os envolvidos. A representatividade do grupo tem uma relação mais interna do que a externa. A gente entende que ao longo do trabalho voluntário e isso infelizmente acontece muito, a gente vê inclusive em algumas ONGs, outras atividades que são sem fins lucrativos, às vezes a princípio as pessoas se comprometem muito. Ah, eu quero fazer, deixa isso comigo, fica tranquilo que eu resolvo e na execução mesmo nem sempre a gente consegue observar um comportamento de conexão mesmo com essa responsabilidade. E a gente sentiu a necessidade de ter uma diretoria que engaje as pessoas, que traga as pessoas para dentro e que desperte em quem ainda não conhece o conselho o desejo de estar conosco. Esse é o grande objetivo porque para fazer um bom trabalho, para fazer algo significativo para a nossa comunidade a gente precisa de gente, gente boa, querendo se conectar e essa é a proposta desse último pilar. Laís, tira uma dúvida para mim, essa forma de organização com as diretorias é algo que já existia ou é algo desse ano? Não é algo desse ano, é algo que a gente já vem desenvolvendo, a gente está agora para esse ano de uma maneira mais incisiva porque eu percebo o seguinte, Alexandre, ano após ano a gente vai percebendo os ganhos que o conselho teve e as ações que precisam melhorar. E a gente entende que tendo um responsável pela pasta, um responsável pelo pilar, fica muito mais fácil da gente conseguir concentrar numa reunião que é de uma hora, uma hora e quinze, os principais projetos. Ou seja, tem uma pessoa responsável por facilitar, por conduzir aquela ação, isso não quer dizer que ela vai fazer sozinha, mas ter alguém que não deixe a coisa no ar, digamos assim. Exatamente. E foi bem legal uma fala que você trouxe agora sobre o diretor não fazer sozinho e não faz mesmo. São preocupações que a gente teve ao longo desses últimos anos e que para 2020 a gente pretende focar bastante nisso, porque o diretor ele é a pessoa que vai conduzir, é um gestor, ele conduz, ele propõe pautas, mas como a nossa estrutura ela é muito linear, todo mundo trabalha muito, todo mundo tem a sua atividade específica, direcionada. Eu até acho que vocês ficam procurando quem está quietinho ali, parado, sem fazer nada, e falar, ó, você vai fazer tal coisa. É mais ou menos assim. Pelo que eu acompanho em vídeos e fotos, em algumas reuniões que eu consigo presencialmente acompanhar, eu acho isso. É mais ou menos isso mesmo, você está certo. sobre a questão de entrar, né, de fazer parte do COGEP. Ah, legal. No terceiro bloco a gente vai falar das atividades em si, detalhar, né, você falou da ATC, então quem está esperando mais informações da ATC e outras atividades, espera só mais um pouquinho, mas para a gente fechar esse bloco. Em relação a entrar, vocês fizeram algo diferente esse ano que foi a chamada, né, digamos assim, foi uma chamada para novos membros do COGEP, que foi realizada agora no dia 5, então eu queria que você falasse para mim o porquê dessa chamada, e se já tem dado para uma próxima chamada. Legal. Essa é uma pergunta importante, Alexandre, porque assim, realmente, essa prática é de agora desse ano, finalzinho de 2019 a gente fez o planejamento estratégico, levantando tudo aquilo que a gente fez que foi muito positivo e as nossas melhorias. E a inserção de novos membros foi uma das principais pautas. Pelo seguinte, às vezes, a pessoa conhece a CIF, se interessa pelos projetos e quer conhecer um pouco mais o Conselho Jovem. E às vezes ela entra para o Conselho num momento que os projetos já estão muito em andamento. E a gente percebeu que às vezes a pessoa chega no meio de um projeto, tanto existe uma dificuldade dessa pessoa de engajar, e aí acaba por não se tornar tão atrativo quanto ela imaginou que seria, porque o projeto já está rodando, já existem responsáveis, a situação já está fluindo. E a gente também percebeu que como estamos muito envolvidos nesses projetos, a gente acaba não dando atenção que esses interessados merecem. Então a gente entendeu que valia a pena a gente separar essa inserção em dois grandes momentos, que é agora no início do ano, que está acontecendo nesse momento, inclusive, quarta-feira dessa semana, dia 12, a gente fecha isso, então os interessados que participaram, inclusive, da última reunião, a gente fez uma chamada. Essa do dia 5. Que foi a do dia 5, exatamente, onde já tinham pessoas que estavam aguardando essa entrada e outros que ficaram sabendo sobre o conselho agora no final do ano, recentemente, e que foram convidados para essa reunião. Nessa reunião do dia 5, a gente apresentou o conselho, apresentou as principais ações e apresentou o que a gente pretende para os próximos anos. E aí, a partir disso, os interessados, as pessoas que se conectaram com essa nossa proposta, já se inscreveram, já se associaram e estarão conosco, né, nesses próximos desafios. Essa primeira chamada, deixa eu ver, porque eu fiquei com uma dúvida agora. Tá, vamos lá. Ela continua nessa semana ou agora é só no segundo semestre? Até o dia 12 de fevereiro, até quarta-feira próxima, é possível... Até depois de amanhã. Até depois de amanhã, exatamente. É possível inserir no conselho nesse primeiro momento. E isso tem alguma reunião do conselho prevista para hoje, de segunda... Na verdade, não. Segunda, terça ou quarta? Ou basta procurar vocês? Basta procurar a gente. Eu estou como responsável dessa diretoria, que é a de representatividade do grupo, que cuida da inserção de novos membros. Então, é só entrar em contato conosco nas redes sociais, tem ali os nossos contatos. Via a CIF também, Programa Empreenda, junto ao Francisco, também é possível manifestar esse interesse. E o que a gente tem feito é isso. Nesse intervalo, a gente, via web, né, a gente apresenta o conselho, faz um resumo do que foi a reunião do dia 5 e o interessado tem a opção de realmente inserir, se associar, estar conosco. Ou não, de repente não, vou esperar um pouco mais, vou acompanhar as ações de vocês nesse próximo semestre e vou aguardar a próxima chamada que acontece em agosto. Finalzinho de julho, início de agosto, a gente tem uma nova chamada que a gente faz essa... Não dá para chamar de pausa porque os projetos são sempre contínuos, mas tem esse momento onde a gente consegue segmentar. Opa, agora é possível entrar novos membros porque inicia novos ciclos dos projetos. A gente consegue receber bem, a gente consegue interagir com essas pessoas, a gente consegue canalizar bem o potencial porque vem muita gente boa de áreas distintas que tem muito para entregar do ponto de vista empresarial, do ponto de vista empreendedor mesmo e a gente canaliza isso para que a comunidade se beneficie dessas habilidades. Em outras palavras, é para dar a devida atenção a quem está entrando. Exatamente. Eu entendo que seja dessa forma. Exatamente. A devida atenção porque ele vai ser ali, digamos, o centro da conversa para poder explicar certinho como você bem pontuou. É isso, então. Quem tiver interesse em fazer parte já a partir de agora, em fevereiro, tem até quarta-feira. Você pode deixar seu telefone já para a gente? Posso sim. Tem a fanpage do Cojef, é só digitar Cojef no Facebook ou nas redes sociais. O site da CIF é a cif.org.br. O telefone da CIF para falar lá com o Francisco do programa Empreender é 3521-3300, mas eu quero saber se você pode deixar o teu particular. Com certeza. É o 45 99109-1409. Só mandar lá que tem interesse em conhecer um pouco mais o Cojef, que ouviu a entrevista na RCI e que tem interesse em conhecer um pouco mais que a gente vai atender com o maior carinho explicando em detalhes como o conselho funciona, fazendo um resumo realmente daquilo que é importante saber para tomar essa decisão de inserir ou não num projeto tão incrível como é o Cojef. Maravilha. Se você disser que ouviu na RCI ainda não dá desconto nem promoção, mas com certeza é importante para a gente para a gente medir também os nossos meios de comunicação aqui. Claro. No primeiro bloco a Laís explicou bem o que é o Cojef, a forma de organização, a forma de entrar no Cojef, deixamos os contatos ao final desse terceiro bloco a gente repete eles para vocês, mas agora a gente vai detalhar as ações que o Cojef realiza, né? E para a gente começar uma primeira ação Laís, eu gostaria que você falasse do Cojef Talks, né? Explica para a gente o que é o Cojef Talks. Legal. O Cojef Talks é um projeto que a gente gosta muito, é super prazeroso de fazer, de desenvolver. Ele tem um foco em temáticas direcionadas ao ambiente de negócios. Ele está na diretoria da geração de negócios porque em geral ali a gente consegue ter uma troca mais próxima com pessoas de segmentos diferentes. e ele acontece num formato bem diversificado, bem jovem, empreendedor, assim. A gente se reúne em bares e restaurantes da cidade, sempre no período noturno, funciona como uma espécie de happy hour, mas com direcionamento, né? Sempre tem um mediador, uma pessoa com um tema específico, isso é divulgado para toda a comunidade, não tem custo, hoje a gente tem condições de fazer isso de uma maneira mais orgânica, exceto a questão da consumação, enfim, mas é um projeto que ele é diferente, né? A gente fala de negócios de uma maneira diferente e fica toda a comunidade super convidada para participar. Em breve teremos aí novas datas para esse ano, o nosso planejamento foi feito finalzinho do ano passado, temos alguns voltando agora, né? A gente teve a inserção de novos membros, então esse projeto começa a se estartar ainda esse semestre, porém, com datas ainda a divulgar. Mas é uma delícia, é um projeto bem, uma maneira mais leve de falar de negócios, de resultados, de lucratividade, de competitividade, né? Então, é um projeto bem legal. São quantas etapas, quantas edições ao longo do ano? Na verdade, o ano passado a gente fez duas, primeiro e segundo semestre, esse ano, muito provavelmente a gente siga nessa mesma linha. O que precisa agora fazer um ajuste é em relação a algumas temáticas e convidados especiais. A gente tem sempre o cuidado de trazer um empresário, uma empresária da cidade, alguém que está alavancando seus resultados ou que tem um case interessante para compartilhar. Então, a gente depende muito de agendas de outros empresários, então a gente está nesse período de estruturação. Mas é um projeto que a gente pretende dar bastante foco em 2020. Só para o nosso ouvinte entender, você falou que os temas ainda serão ratificados, você já tem ideias de temas, mas que eles precisam ser confirmados ainda nas próximas reuniões. Mas para entender o que é o COGEP, diz para a gente quais temas foram abordados no ano passado, por exemplo. Ano passado, a gente falou bastante de finanças, tanto do aspecto pessoal como profissional, que é um grande desafio para vários empreendedores, essa coisa de separar a vida pessoal e a vida profissional, de o dinheiro da empresa ao dinheiro da empresa, de ter isso bem alinhado. A gente sabe que é um dos grandes erros e isso a gente traz em forma de debate para que os empresários tenham condição de otimizar isso no seu dia a dia. Falamos também de marketing, a gente teve momentos bem importantes, a gente está na era do marketing digital, então a gente procura trazer temas bem atuais e que tem a conexão com os desafios que os empresários vêm vivenciando. Além disso, a gente falou também de vendas, trouxemos um empresário de bastante conhecimento na área, no ramo automobilístico, por meio do André, que também é cogefiano, então a gente teve a oportunidade de falar de uma maneira com bastante propriedade, com quem está no mercado fazendo acontecer mesmo. Então, a proposta e a principal característica desse projeto é essa, trazer um tema que seja inerente a vários segmentos, mas que tenham cases de sucesso, pessoas que estão no mercado fazendo e vivenciando a temática escolhida para cada encontro. Então, a gente já fica anotado aí, logo, logo, nos nossos canais de comunicação, a gente anuncia para vocês as datas e os temas e fique atento porque, como a Laís colocou, são eventos de entrada gratuita, descontraídos, você só vai custear ali a sua consumação da noite, né? Laís, outro destaque do COGEF, já consolidado também, se não me engano, está indo para o terceiro ano, é a Academia de Treinamento Corporativo, mais conhecida por ATC, todo mundo chama ATC, ATC, terceiro ano é isso mesmo, o que é a Academia? Exatamente. O que ela difere, por exemplo, do COGEF Talks? Legal, a Academia de Treinamento Corporativo, sim, esse ano a gente entra com força total, nossa terceira edição, ela tem uma proposta um pouco diferente do Talks, porque o conteúdo compartilhado, ele é um pouco mais extenso, embora objetivo, direto ao ponto, mas ele é um pouco mais específico, ele vem com uma riqueza de detalhes um pouco maior, repleto aí de plano de ação, de aplicabilidade no negócio, a gente trabalha as principais temáticas que envolvem o funcionamento de um negócio, então a gente fala de gestão de pessoas, a gente fala de liderança, a gente fala de planejamento estratégico, de formação do preço de venda e custos, enfim, tudo que envolve a parte de finanças, essa parte orçamentária, o próprio marketing, um pós-venda bem feito, um alinhamento com relação à percepção do cliente sobre aquela marca, a gente tem aí a parte de experiência do cliente, então as principais temáticas que envolvem o bom funcionamento de um negócio está ali dentro da ATC, é uma preocupação que a gente teve, inclusive a gente traz num conteúdo continuado, você desenvolve a estratégia do negócio, você avalia como o seu gestor lida com a sua equipe, um processo continuado para fazer com que a empresa de uma maneira geral seja desenvolvida, né, em todos os seus aspectos. São quantos módulos ao longo do ano, já tem a data prevista para o primeiro? Agora, primeiro semestre, com certeza, teremos uma edição da ATC, em geral, são de cinco a sete módulos, a gente está todo ano fazendo uma avaliação do aproveitamento, de como o empresário aplicou para fazer esse ajuste nas próximas, é sempre uma preocupação fazer, a gente faz esse follow-up, faz essa análise e isso tem nos ajudado muito e garantido o sucesso da ATC. Esse ano, primeiro semestre, com certeza, um processo talvez um pouco diferente, teremos a opção continuada, mas também temas específicos, caso você, na sua empresa, já tenha desenvolvido a parte de vendas, mas a parte de marketing ainda precisa de um ajuste, a gente vai ter essa opção para atender demandas pontuais. Então o empreendedor ou a equipe da empresa, ela pode tanto fazer os cinco módulos em bloco, cinco ou seis, quanto ainda vai definir isso, como também pode fazer separado. Pode fazer separado, porque às vezes acontece... Não precisa fazer todos, digamos. Não necessariamente, a gente tem tido esse olhar um pouco mais atento para essa questão, porque a gente percebe que o empresariado está se despertando, que precisa desenvolver, que precisa melhorar cada vez mais as suas estratégias e a gente encontra empresários nesse formato. Às vezes ele tem a área de liderança já bem desenvolvida, mas o planejamento estratégico está com dificuldade de fazer a manutenção, por exemplo, ou tem queixas quanto ao preço de venda. Então a intenção da academia e do treinamento é servir com conteúdos práticos, objetivos, aplicáveis, para que o empresário consiga efetivamente melhorar ainda mais seus resultados. Então fica a dica aí, você que está iniciando, o ideal é fazer o calendário inteiro, mas você que já está com uma caminhada feita, pode optar por fazer os módulos em separado. Mas nosso tempo está correndo aí, já estamos na nossa reta final e a gente está com a nossa pauta cheia aqui ainda. Que legal. E eu queria colocar que a nossa produção apurou que tem uma outra ação, além da TC, além do Cogefe Talks, que é o Cogefe Movimento. Exato. O que que diz, o que que você pode dizer para a gente sobre o Cogefe Movimento? Olha, o Cogefe Movimento é uma graça. Pensa num projeto lindo, assim. O Cogefe Movimento surgiu a partir de uma competição que os cogefianos participaram no ano passado, uma competição chamada Jogeps, que envolve a FaceUp, que envolve conselhos jovens de outros estados e a gente pôde se conectar, estar juntos no ano passado. A gente teve a felicidade que o encontro aconteceu em Foz do Iguaçu. Então, o Cogefe, de uma certa forma, se beneficiou disso. E era uma competição que envolvia trabalho em equipe, disciplina, objetivo, conexão, realmente, com o time, né, que são habilidades inerentes aos negócios. Então, o Jogeps, ele vem com um aprendizado incrível, assim, tanto para nós, cogefianos, como para quem esteve acompanhando. Envolvia a família, envolvia amigos, envolvia a comunidade de uma maneira geral. E aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a nos questionar. Por que vocês se reúnem tanto para fazer atividade física? Como que funciona isso? Por que a gente pode participar disso, né, como isso funciona? Então, dentro do Jogeps, existia um regulamento específico que o Cogefe precisava respeitar. E a gente respeitou, e a gente participou, fomos para o congresso, foi muito bacana, a Foz sendo representada adiante a outros estados, numa competição tão importante que já está aí, já há bastante tempo, né, envolvendo a FaceApp e outras federações também. E aí, o que que acontece? Surgiu a ideia de criarmos o nosso programa, que não é, é inspirado no Jogeps, né, mas tem características diferentes, onde nós nos reunimos todas as quartas que intercalam com as nossas reuniões. Por exemplo, quarta agora, dia 12, tem Cogefe em movimento, às seis e meia da manhã, no estacionamento da Avenida Paraná, já fica o convite, porque ele é aberto para a comunidade, e é uma oportunidade para a gente se exercitar, trabalhar a disciplina, a organização do tempo, é um horário disponível para que você amplie as suas ideias, porque a gente está fazendo exercício físico, mas a gente está discutindo sobre negócios de maneira simultânea. Então, tem cases, experiências distintas ali, e assim se consolida o Cogefe em movimento. Você falou o estacionamento da Paraná? Exato, porque nesse primeiro momento, é bem ali no início, na Paraná, bem no início, tem a pista de caminhada, certo? E lá no finalzinho, já na... Ah, entendi. Como chama aquela avenida? Na esquina com a Venezuela ou do Caxias. Exatamente. De fato, tem um estacionamento ali. Tem um estacionamento ali, fica até umas barraquinhas de coco, o pessoal vendendo. A gente marca ali porque fica mais fácil para encontrar. Sai, faz uma atividade de 4 a 5 quilômetros, falando de negócios. E atividade física é fundamental para exercitar a mente, criatividade. Daria um outro programa só sobre isso, mas agora... É verdade. Nós estamos com a nossa pergunta saideira aqui, que eu não posso deixar de fazer. Essa é particular para você, que eu queria que você compartilhe com os nossos ouvintes aqui da Rádio RCI. O que é o COGEF para você? Que benefício que ele traz? O que você pode apresentar para a gente das tuas particularidades, mas que podem inspirar aí os nossos ouvintes? Reta final. Olha, que legal. Obrigada, Alexandre, por essa pergunta, porque realmente é importante ressaltar o quão, assim... O COGEF, para mim, ele abriu muitas portas do ponto de vista empresarial. E do ponto de vista do aprendizado, ele é contínuo, ele é todos os dias, é entendendo que se faz negócios com pessoas. E bons negócios com pessoas incríveis. Então, quando você está conectado com gente que tem a mesma proposta que você, gente que está buscando melhorias, gente que se preocupa com a comunidade, gente que quer fazer acontecer, o seu aprendizado é contínuo. Então, a minha experiência com o conselho é a melhor possível. Eu tenho um prazer enorme de poder fazer parte disso mais ativamente. Quando eu cheguei em FOS, foi a primeira conexão que eu fiz, e a minha intenção é ficar no COGEF para forever, sabe assim? Eu falo que está todo mundo enrolado comigo, porque é um prazer muito grande, o aprendizado é contínuo, você se ocupa com diversas coisas que não trazem benefícios, não é só para você. É para o outro, é para a comunidade, é para os aprendizados contínuos que a gente tem ali. A minha experiência é incrível, eu tenho muito a agradecer, é um time forte, é um time preocupado em fazer o que precisa. Então, eu tenho essa alegria de fazer parte, eu sou realmente apaixonada pelo Conselho Jovem. Que maravilha ouvir suas palavras, Laís, muito obrigado pela sua vinda aqui na segunda-feira, abrindo nossos trabalhos em 2020, da CIFI aqui na Estação Inova Cítis, agradeço mais uma vez e uma ótima semana para vocês e um ótimo ano de atividades dentro do COGEF. Que legal, Alexandre, obrigada mais uma vez pelo convite, vocês sempre muito solícitos com o Conselho Jovem, na CIFI, enfim, muitíssimo obrigada e obrigado também pelo convite, um prazer abrir os trabalhos aí em 2020. e o Conselho Jovem